A sexta-feira começou com temperaturas baixas no norte do estado. Em Lagoa Vermelha, a mínima registrada foi de apenas 7 graus. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado e domingo. O final de semana vai ser marcado pelo retorno da instabilidade e também por temperaturas em elevação em todo o estado. Pela primeira vez nas últimas duas semanas, as temperaturas alcançam os 28 graus. O sábado começa parcialmente nublado na maior parte do Rio Grande do Sul, mas ao entardecer chove na região central e nas áreas próximas à Argentina. Na região metropolitana, o dia será ensolarado. A máxima é de 28 graus em Porto Alegre. Tempo parcialmente nublado no litoral sul. Em Pelotas, faz 15 graus pela manhã. Grande variação térmica na Serra Gaúcha. Em Vacaria, a mínima vai ser de 8 e a máxima de 22 graus. A região central vai ter pancadas isoladas no período da tarde. Em Santa Maria, faz 26 graus. Possibilidade de chuva forte ao anoitecer na fronteira oeste. A mínima é de 14 graus em São Borja. Já no domingo, a chuva se intensifica. O deslocamento de áreas de instabilidade garante um dia chuvoso em todas as regiões. Com possibilidade de temporais, principalmente no oeste. O governo do estado, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o Banco Mundial, lançou esta manhã o Observatório de Participação e Governança em Rede. O opgov.net é uma plataforma que reúne diferentes instâncias governamentais para colaborar na pesquisa e implementação de políticas públicas. Cultura digital, democracia em rede e experiências internacionais de gestão vão estar disponíveis para incentivar boas práticas de participação e governança digital. A intenção é proporcionar um espaço de intercâmbio entre as experiências mais bem-sucedidas em âmbito internacional. Foi grande o movimento hoje na Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. Há cinco dias do prazo final para regularizar a situação eleitoral, os gaúchos fazem fila no TRE. Uma vergonha até, eu acho que deveriam botar mais pessoas para trabalhar aí, né, Tia? Apesar da fila estar bem grande, como eu estou grávida, estou com oito meses, eu fui muito bem atendida. Todo mundo se preocupou em ter lugar para eu sentar, para esperar e mesmo assim, em dez minutos eu consegui fazer toda a troca de endereço e já estou com o meu título na mão. Os eleitores podem solicitar a primeira via do título, a transferência para votar em outra cidade e a mudança do local de votação para uma sessão eleitoral especial. Dia 7 de maio encerra o cadastro eleitoral, que é a data para quem quer retirar o título de eleitor pela primeira vez ou quem quer trocar de município ou de escola dentro do mesmo município, tem para fazer a alteração para que isso já valha para as eleições de 2014. Estaríamos abertos agora, então, no sábado e no domingo, das nove às dezenove horas e quem conseguir vir antes, quanto antes a pessoa vier, menos tempo de fila ela vai pegar. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite e um bom final.